Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre todo o boicote que a Bari vem sofrendo no Kepler. Desde o Girls Planet 999 já deu pra perceber que os boicotes com a menina ali estavam começando e que talvez, muito tristemente, se ela realmente chegasse a debutar no grupo, talvez aquilo fosse perdurar, né? Ninguém imaginava que a popularidade dela iria crescer tanto ao longo da temporada ali, né? Mas ela chegou a vencer, ela ficou em segundo lugar, compondo aí a line-up final do Kepler. Mas não é de hoje que a galera, né, os stans do Kepler, o fandom, já reclama do número de linhas. Mas eu acho que nesse último comeback, que foi literalmente ontem, o Refresh chegou no seu máximo. A galera no limite. Literalmente, a gatinha teve quatro linhas e praticamente nenhuma dessas linhas eram partes cantadas. Eram só partes faladas, Ed Libs ali. Ela é lead vocalist dentro do Kepler. Então, assim, não dá pra entender por que a gente já tá aí no terceiro, né, single do Kepler. Elas já fizeram também outros trabalhos formacionais, japoneses. E por que ela ainda tá cantando tão pouco? Então, assim, a galera ficou muito revoltada. E a gente resolveu trazer aqui toda uma análise do porquê que a Barrie sofre tanto de escase. E talvez a gente possa até citá-la como a idol mais boicotada da quarta geração, por assim dizer. Principalmente quando a gente vê o nível de popularidade dela. Então, se você se interessa por esse assunto, fica aqui que a gente vai falar um pouco disso pra vocês. Ah, e se você tá nesse canal, se inscreve, por favor. A gente precisa do engajamento de vocês. Dá o like nesse vídeo. Comenta. Se inscreve, por favor, né? A gente precisa de você. Se o vídeo chegou até você, porque esse canal te interessa. A gente traz assuntos que te interessam. E aqui também do lado do like tem o Valeu Super Thanks, que é uma quantia de dinheiro que você pode doar pra gente. A gente adora mendigar aqui no YouTube. Vocês conhecem a gente, vocês sabem como é que a gente é. O YouTube paga mal e não custa nada você nos ajudar, gente. Sim, também não custa nada vocês irem seguir a gente em nossas redes sociais ao lado. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal. Temos Roxinha, TikToks. Estamos em todo lugar. É só vocês nos procurarem. Hyunin Bahe é uma cantora dançarina sul-coreana americana da ISD Entertainment. Ela ficou em segundo lugar no reality show Girls Planet 999, se tornando membro do grupo feminino Kepler. Nós, inclusive, cobrimos o Girls Planet 999, então temos vários vídeos aqui da trajetória até da Bahe dentro do programa. E também, quando o Kepler debutou, a gente fez um vídeo contando um pouco da história dela, junto com o irmão dela, o Kai, que é do Chuck Schick, também é um idol. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais da trajetória dela, a gente vai deixar os vídeos aqui pra vocês, porque aqui a gente vai focar um pouco mais na trajetória de, infelizmente, o boicote que ela sofre. Mas, pra dar um background rapidinho pra vocês, ela é uma menina que nasceu numa família de artistas. Os irmãos são artistas, o pai era artista, então ela já, desde pequena, já estava inclinada a seguir essa carreira também. Como a Maísa falou lá de uma família de artistas, ou seja, ela é irmã do Kai, né, que é o McNe do TXT, e ela entrou pra line-up, né, do Girls Planet 999, que é o novo reality show de sobrevivência da Eminete, aí, pra substituir a franquia por duas depois da queda da franquia, e ela rapidamente se tornou uma das competidoras mais populares do programa, como a gente disse, integrando a line-up do Kepler e ficando em segundo lugar no reality. E logo no primeiro episódio do programa, ela já foi questionada, né, sobre o fato de ser irmã do Kai, e isso deu pra ela uma grande visibilidade ali, todo mundo queria ver como ela ia se sair no reality. Porém, a gente sabe como a internet é cruel, né, não importa quanto tempo passasse, a galera continuava dizendo que ela só tinha destaque e só era popular por ser irmã, Claro, gente, vamos ser sinceros aqui, obviamente, a princípio, antes de todo mundo conhecer qualquer coisa sobre a barriga, o que inclinou a galera a ter uma curiosidade sobre ela realmente era o fato que ela tinha um irmão famoso na indústria, mas isso não se sustentaria, se ela não fosse uma menina carismática, bonita, interessante, talentosa, ela não seria a pessoa com as fancans mais virais do programa, ela não teria avançado no programa, não teriam pessoas voltando por ela, não dá pra se sustentar em cima apenas de um suposto nepotismo na indústria, isso não funcionaria, ninguém debutaria se não tivesse talento. E como a Nath já disse, ao longo do programa ela foi se mostrando muito mais do que irmã do Caio, ela se mostrou uma menina muito talentosa que merecia debutar, só que infelizmente desde o Girls Planet ela já vinha sofrendo boicote da indústria, da própria Eminet naquela época, pela falta de tempo de tela que ela tinha, ela quase não aparecia na edição, nenhuma das storylines dela apareciam no programa. E a gente que é antigo aí de casa de reality shows sobre a vivência da Coreia, a gente sabe o tanto que storylines são importantes para pessoas debutarem, a gente lembra a storyline gigantesca da Dayan fazendo sozinha a coreografia de Ice Cream, que a Bahri também faz parte, o momento dela no centro inclusive viralizou na internet porque a gente vivia de migalhas, as pessoas que torciam pela Bahri viviam de migalhas no reality. Inclusive uma prova de que nenhuma storyline dela passava pra edição final do programa é que na própria performance de Ice Cream ela teve um papel muito importante que a gente não ficou sabendo. Quem falou pra gente foi uma outra concorrente do Girls Planet 999, ela mencionou na entrevista como a Bahri ajudou muito na coreografia de Ice Cream e que ela também ajudou a coliderar o time junto com a Dayan. E ainda disse que ela era uma menina muito doce, atenciosa e que adoraria ter visto esse lado dela na edição do programa, mas infelizmente nada foi mostrado. Ou seja, se você não é muito próximo e buscava ativamente notícias e informações sobre a Bahri, você não conseguia se aproximar dela dentro do reality, esse foi o nosso caso. A gente não tava vendo o Girls Planet 999 ali querendo buscar favoritas e nas nossas favoritas a gente buscava informações na internet e se alimentava nas fan bases feitas, né, em paralelo ao show. Então a gente percebia, assim, que a menina era muito talentosa, mas que nada sobre ela era aproveitado. Então a gente ficava, gente, tem algum motivo pras pessoas se afeiçoarem tanto a ela? Agora que a gente conhece mais a trajetória dela dentro do Cap, a gente entende que ela é uma menina muito doce, muito leal, muito legal, muito engraçada. Ela tem outros lados, mas infelizmente se você não era um stand muito forte da Bahri, esse lado não era visto pelo GP acompanhando o GP, Girls Planet 999. E quando a exclamação final foi anunciada, a Bahri ficou em segundo lugar com quase 1 milhão de pontos, o maior número de votos de todos os finalistas. E infelizmente isso gerou uma onda de hate muito grande pra menina, até no meio do reality a mãe dela veio se posicionar falando que ela tava triste, que ela tava visivelmente abalada, porque ela era uma menina de apenas 17 anos, levando esse hate todo, porque muito do GP que não tinha se afeiçoado a ela, por culpa da falta de tempo de tela e do boicote claro que ela sofria dentro do reality, não conseguia entender porque ela tinha tantos votos em detrimento de outras meninas e culpavam esse suposto favorecimento pelo nepotismo dela e afins. Gente, é uma coisa tão absurda o que que rolou, a ponto da mãe da garota ter que vir se posicionar. Você tem noção? Pais asiáticos são as pessoas mais o que? Discretas do mundo. É muito louco pensar que é uma menina menor de idade, passou por tudo isso e ainda teve que debutar numa indústria que é tão foda, que ela vai passar por mais coisas só por ser idol, sabe? Sim, e é muito doido pensar nisso, que até o tio dela veio falar sobre, não só a mãe, sim, a família se mobilizou pra vir falar alguma coisa, porque a situação estava, assim, insustentável, tava chegando nela o babado. E de novo, com o debut do Kepler em Moda a Die, em janeiro de 2022, a Barrie novamente não teria destaque. Não só não teria destaque, como a integrante que ficou em segundo lugar no programa seria a membro com a menor quantidade de linhas da música inteira. Não só da música inteira, do álbum inteiro. É muito interessante, assim, porque a Barrie fala coreano nativamente, apesar de ser uma menina mestiça. Ela, tá, não teve tempo de tela no reality, fizeram, claro, o boicote pra menina, mas ela entrou, ah, vamos mudar um pouco isso, sabe? Vamos distribuir as linhas mais igualmente. Isso acontece em todos os grupos do produto, vamos chamar de produto, porque é isso que é. Todos os grupos acontecem isso, podem ter as meninas protagonistas no reality, mas na hora que o grupo tá coeso, eles tentam, pelo menos, dar uma nivelada ali pra todo mundo ter o seu tempo, todo mundo ter o seu momento. E as fancãs da menina continuavam bombando, o público internacional urrando por mais conteúdo da Barrie, e de novo, a gente não recebia. Ou seja, até a galera que tava, tá, ela teve todo aquele boicote, mas vamos esperar pra ver o que vai acontecer no álbum, encontrou o que? Frustrações. E o fandom tentou fazer várias coisas, né? Eles mandavam um e-mail pra Awake One Entertainment, levantavam hashtags o tempo inteiro pra eles protegerem a Barrie, tanto do hate que ela recebia até hoje, pelo fato de ser irmã do cara, e a galera acreditar o sucesso dela a isso, como também falando sobre esse descaso que a empresa tava tendo com ela. E a empresa até chegou a responder falando que não iria aceitar nenhum hate em cima da Barrie, mas não fez nada com o boicote. E novamente mostrando o Star Quality natural dela, ela tava ali com pouquíssimo tempo de centro, linhas e afins, mas na K-Con Elei desse ano, ela foi um dos maiores destaques. Inclusive, a empresa internacional apelidou de filha da K-Con, ela era a face natural que emergiu de um dos maiores eventos de K-pop do mundo, só por causa do carisma natural que ela exalava em palcos, mesmo não tendo tempo de tela, tempo de centro ou linhas suficientes pra tal. E vem gente falar que ela conseguiu tudo isso por causa do irmão. Irmão não tava com ela naquele palco não, gente. O que ela é aclamada pelos fãs internacionais, a gente já sabe, mas ela vem ganhando muita atenção dos fãs coreanos também, principalmente pelos seus visuais. Ela tem um visual muito único, né? Ela é muito única, então isso tem chamado a atenção da galera. E essa semana agora a gente teve o The Fact Music Awards, estamos começando aí o circuito de award shows do final do ano, que a gente tanto ama, que são tão especiais pra nós que somos K-popers, multifandos e afins. E cara, as meninas chegaram lá, né, e passaram pelo tapete vermelho, como todos os outros atos da edição. Normal, eles vinham fotografar ali no tapete vermelho, e tinha uma MC no tapete vermelho, que fazia algumas perguntas ali por dois, três minutinhos pra cada grupo. E assim que as meninas pisaram no tapete, é o primeiro grande award show que elas vão. A primeira coisa que perguntaram pro Kepler foi sobre o Kai. Perguntaram pra Bahi o que ela tava achando de estar partilhando o evento com o irmão dela. Hüning Bahien-nim, né, 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 né. Sinopai em Tomorrow by Together, Hüning Bahien-nim de hoje The Fact Music Awards, você também participa em The Fact Music Awards? Sim. Você tem que agradecer o que vocês acharam? A galera não gostou nem um pouco disso. Acharam de muito mal tom, porque as meninas ganharam o prêmio na noite, elas fizeram uma performance muito aclamada. A Bahi inclusive viralizou de novo pelos seus visuais, únicos, sendo chamada de princesa pelos coreanos. E a primeira pergunta que a entrevistadora faz pras meninas é sobre o Kai, o irmão da Bahi, não fez sentido pra ninguém. É, foi uma oportunidade perdida, né. Mas bom, né, tava todo mundo assim, cara, vamos esquecer esses momentos, porque Up foi uma era muito boa, que ajudou a crescer muito a popularidade das meninas na Coreia. Como a gente disse, elas tão começando a viralizar muito por lá, a Bahi sendo aclamadíssima pela imprensa coreana. Então a galera falou, vamos passar uma régua, vamos virar uma página, e vamos ver o que a empresa vai fazer daqui pra frente, agora que elas têm um comeback anunciado, que seria o E-Fresh. E de novo, fomos encontrados aí com expectativas frustradas ao ver que a menina teve 17 segundos de tela e nenhum desses segundos era linhas. Então assim, parece que eles usam da imagem da Bahi, por ela ser a mais popular do grupo internacionalmente, pra atrair fãs, atrair views, atrair cliques, mas sem dar pra ela realmente os louros dessa ajuda, né, dos fãs internacionais, pra aumentar a popularidade do grupo. Então é uma coisa assim, eles usam da imagem dela pra atrair as pessoas, mas não dão pra ela o que realmente ela precisa, que é linhas. Linhas. Ela é uma cantora no final das contas, né. Até porque quando saíram os dois teasers, a Bahi é o destaque dos dois. Ela é claramente a membro que mais tem destaque nos teasers. Todo músico cara, será que agora ela vai ter linhas o suficiente? Vai ter a era da Bahi? Vai ter a era da Bahi? Não, gente, porque a gente veio a descobrir que as únicas linhas que a Bahi teria na música são as linhas que estão no teaser, que não são nem linhas propriamente ditas da música, são apenas adlibs. E a galera começou a questionar o Wake One Entertainment, afinal, o que eles queriam com esse comeback, afinal? Por exemplo, Up foi uma música que os coreanos gostaram demais, eles gostaram mais de Up. A sonoridade da música não é o que tá pegando nos charts no momento agora na Coreia. Então, ok, se o foco era o Ocidente, por que eles não deram linhas pra membro mais popular do grupo aqui no Ocidente? Então a gente fica aqui, tipo, entre a cruz e a espada, porque não dá pra entender muito bem de onde que vem esse descaso todo. Ela é uma menina muito querida, muito gentil, com uma ética de trabalho muito grande, ela se dá bem com todas as membros. E foi uma coisa até muito estranha, porque tem muita gente se dividindo, culpando outras meninas por terem mais tempo de tela ou de linha, sendo que não é culpa de ninguém. Claramente dá pra ver que é um grupo de meninas muito jovens que são rookies, elas não têm tanto dizer ainda, né, em cima dessas coisas. E a gente sabe, pelo que a gente conhece da Bahi, que ela é uma menina muito doce, querida, gentil, mas ela também é uma menina mais reservada. Talvez ela nem tenha coragem tanto ainda de se impor, de falar, olha, eu queria um pouquinho mais, será que eu podia experimentar nessa e nessa linha? Às vezes ela não se sente segura, não dá pra gente entender muito bem, porque a gente não é ela, e ela ainda não se abriu 100%, pelo menos assim, com o GP, sobre o porquê que isso acontece, ou se ela até se incomoda com isso. Pode ser que ela ainda não se incomode, que ela ainda queira melhorar mais, não sei o que, tem essas coisas, né? Mas a galera do lado de cá, como fica totalmente sem respostas, e a gente cobra o tempo todo, a galera manda mensagem, manda... E manda e-mail, sobe a hashtag. E nada acontece, a galera fica... Por quê, né? O que tá acontecendo? Por que que tá acontecendo isso com a menina? E aí fica a indagação, gente. Se você é mais próximo do Kepler, do Fenda, acompanhou muito a trajetória da Bahi, às vezes já conheci ela até antes do programa, viu muito o programa, é muito fã das meninas, vocês conseguem elaborar pra gente aqui nos comentários o porquê que vocês acham que isso acontece, porque já chega uma hora que, sabe, até quando tem boicópios com outros membros, geralmente tem alguma coisa que seja o problema, que não é um problema, é tipo, ah, é um membro estrangeiro, então talvez não saiba falar coreano tão bem ainda, ah, tá melhorando os vocais, mas a menina é tipo uma das pessoas, assim, mais importantes na sua line, mais populares. Ela é extremamente popular. Ela fala coreano perfeitamente, porque ela foi criada na Coreia a vida inteira, então não dá pra entender. Sim, não dá pra entender, ela vem de uma família de artistas, então desde muito nova ela é inclinada às artes, ela não chegou ontem no churrasco, então assim, a gente tem uma membro que tem um vocal muito bom, ela é ótima no vocal. E ela melhora cada vez mais, né, nas músicas. Realmente não dá pra entender, então comenta aqui embaixo o que vocês acham. Esse vídeo foi só pra vocês tentarem entender também um pouco, talvez a timeline inteira de eventos, vai seguir a gente nas redes sociais, o TUDE sempre. E é isso. Um beijo. Tchau.